O autor Walsir Carrasco participou do programa da Ana Maria Braga neste feriado do dia 15 de novembro e fez algumas revelações importantes sobre o final da novela. Inclusive contou um segredo que se refere ao personagem Chiclete, além de dar pistas sobre o que pode acontecer com Fabiana e ainda anunciou uma novidade sobre o desfecho de Maria da Paz. Saiba todos os detalhes nesse vídeo especial que preparamos para você aqui no canal. Só que antes deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que algum personagem deve morrer no último capítulo? Quem você acha que deve ter um final trágico? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desejar o meu muito obrigado. Na última sexta-feira, 15 de novembro, Walsir Carrasco participou do programa Mais Você, da Ana Maria Braga, e contou algumas novidades sobre a novela. O autor disse que o telespectador terá uma surpresa com o final de Fabiana. Ela, além de ficar pobre, terá um final em que vai pagar por tudo o que fez. Apesar de não dar detalhes do que acontece com a personagem de Natália Dill, Carrasco garantiu que o final de Fabiana vai surpreender. Segundo as últimas informações divulgadas na mídia, a ex-noviça volta para o convento e passa a exigir que as freiras adotem medidas drásticas de economia. Pode ser que ela enfrente alguma rebelião das ex-noviça do final, ou algo do tipo. No entanto, o autor diz que o desfecho é segredo. Walsir Carrasco também comentou sobre o final de Maria da Paz. Ele revelou que um novo personagem importante vai chegar na vida da boleira, no último capítulo. Apesar do mistério que ele tenta fazer, acredita-se que esse novo personagem seja a Garotinha Sol, filha que Maria da Paz terá com Amadeu. O autor também revelou um segredo sobre Chiclete. O grande amor de Vivi Guedes, que é um ex-matador, foi inspirado em um personagem da vida real. Foram feitas pesquisas de campo para incorporar a questão dos matadores na trama. Ele, acompanhado da protagonista Juliana Paz e da diretora Amora Maltner, estiveram no Espírito Santo. De lá, eles trouxeram o personagem Chiclete, que é baseado num justiceiro com o mesmo apelido. A dona do pedaço termina no dia 22 de novembro. E a grande expectativa de Walsir Carrasco é surpreender o público. Ele garantiu também na entrevista que vai dar o fim que Camilo merece. Será que ele vai morrer? Quem você acha que deve morrer no último capítulo? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Para mais vídeos, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você fica sabendo de todos os detalhes da sua novela favorita. Mais uma vez, humil, muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.